Música Presidente CCITL, recarga normaliza, fol infos e a mercado. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, tempoana atau dignifica agrikultor sirah, hodihasai produsang fos seharai laran, hodihapara dependensi abafos importadu. Tambene Jorge Serrano, hosubagrikultor sirah, atulabele abandona natal. Hosubagrikultor sirah, hodihapara dependensi abafos, hodihapara dependensi abafos, hodihapara dependensi abafos, hodihapara dependensi abafos importadu. Música Para bumbu de rio-iípa, por exemplo, vos kh educadores ainda. Sevento ou inart empieza, por exemplo, O presidente da Câmara Comércio e Industria Timor-Leste garante o programa Demo Plotney o programa Demo Plotney implementado na Ihamaliana no Vemasi, CCTL-MOS simulando o município de Seluk ou implementando o programa Idaní João Carlos Jacinto Fuka, GMM